...de raza, colô, comerciante e pobre e rico, e sou de Doutor Grêmio, aqui na Gossô, sindicalista, então, meu bem. Pari. Obrigado, querendo. Compatriota, não? É evento aqui, é um evento histórico. Mantendo um par de políticos, arriba do Minaplein, dizem, um par de dias passados, não está governando o povo, até o povo que não é o Minaplein, mas aqui tem o povo. Aqui tem o povo. Agora o povo vem junto, até o povo dizem, mira, meu direito, está aqui, defende. Deseita, o povo. Então, a verdade, vocês devem respeitar a democracia, vocês devem ter em conta, porque o povo aqui não, representa grande parte do povo de Gossô, então, escuta a voz do povo aqui. Então, nada, me precisa mostrar uma coisa, duas coisas, porque eu preciso falar, min que papel é largo, min que papel é largo, dois coisas, direito de voto, não? Tem país, que tem drama, sangra, para que o povo tenha direito de voto. Pasou, direito de voto, danificar, como tem direito de escolha. Tem país, que tem drama, sangra, nós, não há drama, sangra. Pasou, nós, gostava, tem, pouco, hombra, e mulher, valente, da lucha, a direito de voto, de antiga, e pessoal. Tava, tá, tinha uma temporada, como você está, tem, posição, bom, você está, pagador, você está, pagador, balastem, bom, você está, raitando, você está, raitando, pavo, pavota. Dande, do chifres, que me destino a unicorsal, dande. Pavo, pavota, na quarenta e ocho, a toma, onde se chão, que não somente, gente de Hombra, pero gente de mulher, também, tem direito de voto. Uma mulher valente, seu nome, da Xomé, Xomé Valerianas, Imelda Valerianas, que nos pôr, conhece como um gran culturista, Imelda Valerianas, a mando um cartão, para uma mulher, dentro da Câmara, senhora Tenderlow, onde disse, mira, agora você ainda vai tratar lei, para o direito general, de gente de Hombra, não é direito general, para uma mulher, Imelda Valerianas, desse mundo de verdade. Conhece um aplauso. e assim, na XIX48, a introduzir, direito general, para homem e mulher, e homem humilde, e mulher humilde, líder, um senhor, a contáminha, banda riba, senhora Tia Curi, com dor, com dentro de uma casa, uma casa, da Xomco, escolha só para votar, sur o meu amor, com a tranaista, para votar, e sur o meu amor, com a carpinteira, não está de mais de votar, passou a andar em seis, classe de escolha, então, de casa e família, estava, em peleia, problema, e discussão. Nós vamos lutar, para nós turco, igual, para nós turco, há direito, igual, e para nós turco, por expressar, nós escojo. Não lago, eu entendo, que te fico. Então, eu vou mostrar uma coisa, eu entendo, mandando um papel, um papel papel, e o papel papel, da parte, de veredicto, de líder político, de MFK. Um papel papel, e manda-me tu, ando de papel papel, não como eu lhesa, MFK, não dá um partido, de corso, pensa bom, pensa bom, MFK, da um partido, de força, não, de exterior, força, não, já foi, a filha, que é, que é, que é, que é, que é, para um partido, na corso, a força, não já foi, a influência, de nossa governação. A falta, e tudo, e jose, a gente, para poder, para viver, para poder, para poder, não ter um compromisso, com um grupo, com outro grupo, Apo! Mas é luta 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 Para sobre a verdade O respeito O povo aqui O não está bem na amém De força no ilícito De exterior Força no invisible Não há força no invisible Bem gobernador de Bacorso Palabra não bonita Não te ajuda com nada Palabra não bonita Para que a nossa cabeça voa Então, na hora de deixar a força Ayo Mas sim Eu tenho certeza Qual é um evento aqui Um evento histórico Que te manda um senhal Então, eu quero avisar Ojo 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 Para não ter intimidação De nos amantes Ojo Ando me espera Para que a gente Como homem e mulher Valente E luta Para um direito Para que a gente Humilde e valente A luta Uma vez Uma vez Nostra estrela Nostra estrela 8 E engenário Está cumprindo E ojo Eu tenho completo Na hora de dinner